Seguro retorno dos moleques de K011-03, que conexão sinistra O HB20 é brabo, desbarate, não é na pista O HB20 é brabo, desbarate, não é na pista O HB20 é brabo, desbarate, não é na pista Cast me far away, play these little games Acting all okay, today, today Cast me far away, play these little games Acting all okay, today, today Clay you too O HB20 é brabo Olha a BMW Rapaziada, a BMW chegou aqui na Mary Parts Olha os detalhes aqui Olha a porta Olha a porta Aqui o pernil Nossa, é um macho É Você quer levar a mala e vir a lama? É Olha a porta 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 Quem sofreu com esse coca da BMW? Falei para nós É o Onix G5 e o Parabesa G35 Mais clarinha Ele tomou muita multa por causa do celular Ele que é mais escuro Fica bandida Fica bandidão Olha Olha Vou apagar a porta Olha Está sem nada Sem nada Olha Sem nada Olha Eu rodei Ok Olha 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 Eu rodei Eu rodei Olha Eu rodei O E aí, você que lida, você que lida? Acha a terra, Brayne? Deixa eu botar a fome lá, fala. Quem fala que subendo dá pra gravar o vídeo, é. Eu dou um vídeozão da hora, da BEMB da BEMB. Bora. E aí, você que lida? O que é isso? O que é isso? O que é isso?